A artropatia do joelho é um procedimento altamente realizado no mundo todo. Tem sido cada vez mais frequente por conta muito do envelhecimento da população. Esses gráficos são gráficos do IBGE, mostrando a evolução da quantidade de população idosa com perspectiva para 2060. O primeiro gráfico é 22, 40, 60, mostrando que a nossa população idosa vai crescer consideravelmente. E um trabalho dos Estados Unidos de 2018 estima para 2030 1 milhão de artropatia total do joelho no território americano em 2030. É um volume absurdo de cirurgias porque as pessoas estão vivendo mais e querem viver com qualidade e a gente precisa proporcionar essa qualidade de vida. Quando a gente pensa em fazer uma prótese de joelho, a gente tem alguns objetivos. O primeiro deles, obviamente, é alívio de dor do paciente, melhorar o alinhamento do membro desse paciente quando há um desalinhamento significativo, estabilizar esse joelho, melhorar o padrão da marcha, melhorar a capacidade funcional desse paciente e, em última instância, qualidade de vida. A gente precisa fazer com que o nosso paciente tenha uma melhor condição de deambular e, enfim, conseguir realizar suas atividades do dia a dia. Então, basicamente, essa é a ideia. Então, a gente tiver na primeira imagem um paciente com um valgo exuberante à direita, bilateral, mas maior à direita, e na foto inferior, pós-artroplastia, com o joelho absolutamente alinhado, corrigido, e na imagem radiográfica se comprova a pré-operatória e a pós-operatória com artroplastia. E a gente faz isso, basicamente, essa parte técnica da cirurgia de alinhamento do membro e estabilização da articulação através de dois princípios fundamentais, que é o balanço ligamentar e a realização de cortes ósseos adequados. Eu vou falar rapidamente do princípio geral da artroplastia, para depois a gente entrar na robótica e onde a robótica auxilia a gente. Então, basicamente, no joelho varo, quando a gente tem um joelho varo, a gente tem um tensionamento das estruturas mediais, certo? A parte medial da articulação fica mais tensa, e a gente faz uma liberação de partes moles medial. A gente vai soltar o ligamento colateral profundo, a gente vai soltar a cápsula articular, tentando ser membranoso, enfim, em estruturas mediais, para liberar essa contratura medial e melhorar esse balanceamento do joelho. E, por outro lado, quando a gente tem o joelho valgo, é exatamente o contrário, a gente vai ter a parte lateral do joelho tenso, e a gente vai fazer a nossa liberação das estruturas laterais, começando normalmente pelo trato hidrotibial, ali no tubérculo de gerdia, e depois na parte mais proximal, ali no fêmur, liberando o tendo no poplite, o ligamento colateral, cápsula, enfim, precisa ser liberado. O objetivo é sempre buscar um alinhamento do joelho, pegar esse joelho que está desbalanceado e reequilibrá-lo, liberando as estruturas que estão contraturadas. Falando rapidamente dos cortes ósseos, a gente tem que fazer corte no fêmur e na tíbia. O corte do fêmur, o objetivo dele, numa topoateia convencional, é deixá-lo perpendicular ao centro de rotação da cabeça do fêmur, é isso que a gente busca quando a gente corta o fêmur. Só que aí começam os nossos problemas intraoperatórios. A gente não tem a referência, numa surpresa convencional, de onde está a cabeça do fêmur. Então, a gente coloca uma haste dentro do canal medular do fêmur, e a gente usa uma angulação média ali entre 5, 6, 7 graus, estimando que a gente esteja acertando o centro de rotação da cabeça do fêmur. Isso é o que a gente faz numa topoateia convencional, e a maioria dos ciriões trabalha aí com 5, 6 graus como um valor absoluto, sem uma individualização para cada paciente, o que pode, eventualmente, acarretar imprecisões. A mesma coisa em relação à rotação desse componente. A gente corta o fêmur distal, perpendicular ao eixo mecânico, ao centro de rotação da cabeça, e depois, quando a gente faz esse corte distal, a gente coloca o guia para ver a rotação desse componente. E essa rotação também, ela, em geral, é padronizada em 3 graus de rotação externa. Isso é uma padronização por questões anatômicas, tendo em consideração a média da população, a média de diferença da população como um todo. Mas isso não é individualizado para cada paciente, e a partir daí a gente faz os outros cortes. E na tíbia, a gente faz um corte único, que vai levar em consideração o plano coronal e o plano sagital, o plano coronal sendo perpendicular ao eixo mecânico da tíbia, e o plano sagital tentando manter um slope ali, que varia um pouquinho de implante para implante, pode ser 0, 3, 7, dependendo do implante que você está colocando, mas você tem que levar em consideração os dois planos na hora que você faz esse corte nativo. Final das contas, nosso objetivo, quando a gente faz o nosso balanço de partes mórias, e quando a gente faz os nossos cortes ósseos, é que a gente tenha um joelho balanceado. O que a gente chama de um joelho balanceado? Que o espaço lateral seja simétrico em relação ao espaço medial, como mostra nessa figura em azul, e que ele não seja um espaço trapezoidal. Se um lado estiver abrindo mais do que o outro, significa que esse joelho ainda está desbalanceado depois da sua liberação dos seus cortes. Da mesma forma, a flexão em relação à extensão. Então, a gente tem aqui um joelho fletido, e o nosso gap de flexão, nosso espaço de flexão, entre os côngelos posteriores e o platô tibial, tem que ser simétrico e tem que ser semelhante ao nosso gap de extensão, exatamente para que quando a gente coloque os implantes aí, a gente consiga reestabelecer o alinhamento e a mecânica desse paciente. Esse é o objetivo de qualquer cirurgia. Numa cirurgia convencional, a gente tem alguns cortes padronizados, e a gente vai fazendo o nosso balanceamento, e isso é muito da sensibilidade do cirurgião. A gente vai empiricamente testando, avaliando, coloca os componentes e fica satisfeito. Mas sem uma avaliação objetiva, sem uma avaliação numérica do que a gente está fazendo. Uma outra coisa interessante é uma coisa que a gente chama de alinhamento cinemático. Veja esse paciente andando, olha o varo que esse paciente tem à direita, e o quanto que ele flamba quando ele anda, olha o quanto que o joelho dele abre quando ele anda. Será que eu pegar esse paciente com esse grau de varo e botar ele em zero grau é o melhor que eu faço para esse paciente? Isso é uma coisa que está sendo discutida atualmente. Esse paciente foi varo a vida toda e ele tem um varo absurdo. Será que eu alinhar esse joelho para zero grau é o ideal? Ou deixar esse paciente com três, quatro, cinco graus de varo seria melhor para ele do ponto de vista mecânico? Isso é motivo de discussão. em congresso de ortopedia a gente está ainda entendendo melhor o impacto disso, mas o fato é que com o robô, como a gente vai ver agora, a gente consegue planejar e executar muito melhor esses balanceamentos com mais precisão. Então, o que o robô oferece para a gente? Eu botei uma foto do DaVinci, porque cirurgia robótica, o pessoal fala mesmo muito do DaVinci, acho que todo mundo tem mais conhecimento e está mais habituado com o DaVinci, em que, na verdade, o robô opera o paciente e o cirurgião controla o robô através de um aparelho externo. Normalmente é essa imagem que a gente tem no DaVinci. A cirurgia robótica para a prótese de joelho não é nada disso, é totalmente diferente, na verdade. O robô é um assistente dentro de campo, mas o cirurgião continua executando a cirurgia, o bisturi está na mão do cirurgião, o cirurgião que faz todos os cortes, que faz as liberações, e o robô auxilia e dá precisão em algumas etapas da cirurgia. O robô, na verdade, que a gente tem aqui no hospital, é o Rosa, que é o da Ziber Myomet. Na verdade, isso é outra coisa interessante, como os implantes ortopédicos são diferentes. Cada empresa tem o seu robô, então esse robô só serve para os implantes da Ziber Myomet, cada empresa vai produzir o seu robô para o seu implante individual. E o que a gente tem aqui é o Rosa. E ele é composto, na verdade, de duas partes. A gente tem a unidade que a gente chama de unidade robótica, que aqui exatamente é o braço robótico, que é essa aqui que está à nossa esquerda na imagem. E a gente tem a unidade ótica, que é a que faz a captação das imagens, como a gente já vai ver. Essa é a foto do dia que a gente foi lá em São Paulo fazer o nosso primeiro treinamento, em novembro do ano passado, tem basicamente um ano. Então, como que fica a distribuição da sala? Essas imagens são da primeira cirurgia robótica que a gente fez aqui no hospital, dia 22 de fevereiro de 2022. Tem aí, basicamente, sete meses da primeira cirurgia que a gente fez. E a gente, na verdade, fica com a unidade ótica de um lado do paciente e a unidade robótica do outro lado. Em geral, a unidade robótica do lado que vai ser operado e a unidade ótica do lado oposto do paciente. E a gente começa a cirurgia exatamente igual a uma foto convencional, faz o acesso, faz toda a parte de liberação, acessa a articulação, inicia o balanceamento do joelho e na hora que a gente entende que o joelho já está mais ou menos balanceado, a gente coloca esses trackers, né? Que são essas antenas aqui, uma no fêmur e a outra na tíbia, que vão, na verdade, ser o guia para o robô identificar onde estão os pontos que a gente vai marcar a seguir. Então, na verdade, esse é o primeiro passo da cirurgia robótica e é onde começa a diferenciar da cirurgia convencional da prótese de joelho. E aí, uma vez que esses trackers estão colocados, a gente começa a fazer uma série de marcação de pontos. Então, a unidade ótica está lá do outro lado, aqui a gente está fazendo a marcação dos pontos e a gente tem que marcar diversos pontos no fêmur, diversos pontos na tíbia, para exatamente o robô situar exatamente onde está aquele joelho no espaço. E a primeira coisa interessante, se vocês observarem, é que ele marca exatamente o centro de rotação da cabeça efemoral, que é o nosso ponto de referência no fêmur. Então, a gente não fica mais trabalhando empiricamente, traçando um ângulo em relação à diáfice. A gente acha, o robô acha para a gente, o centro de rotação da cabeça do fêmur e vai trabalhar com aquele ponto específico para a gente fazer o nosso alinhamento. Então, a gente vai fazer todas as marcações, são diversos pontos no fêmur, diversos pontos na tíbia e a gente vai marcar todos esses pontinhos aqui que estão em amarelo e em azul, são pontos que a gente marca, não vou entrar em detalhes de um por um, mas a gente marca para o robô localizar a gente no espaço. A gente tem uma ferramentazinha aqui que é onde a gente coloca o apontador ali na estrutura e o robô vai identificando aquele ponto. A partir daí, com todos os pontos identificados, a gente vai avaliar como é que está o nosso balanceamento. A gente marcou todos os pontos, a gente já fez uma liberação de partes moles, isso tudo antes de cortar osso. Veja bem, até agora a gente não falou em corte osso, a gente só está entendendo como é que está o nosso joelho. Então, a gente avalia o joelho em extensão completa, em 90 graus de flexão, que são os dois gaps ali que interessam para a gente prioritariamente, que tem que estar balanceados, e a gente vê quantos milímetros a gente tem de abertura do lado medial e do lado lateral, tanto em extensão quanto em flexão. E a gente vai ver o quanto que a gente tem de abertura e de equilíbrio ou de desequilíbrio nessas duas posições, porque isso é que vai ser o fundamental para a gente planejar os nossos cortes ósseos. Então, até a gente fez uma liberação de partes moles, colocou os trackers, marcou os pontos e fez a nossa avaliação do nosso balanço em extensão e em flexão. E só a partir daí, a gente vai começar a planejar os nossos cortes ósseos. Então, olha que interessante, tudo aquilo que a gente fazia empiricamente, será que o nosso joelho está exatamente balanceado, está exatamente alinhado? Será que o nosso corte ósseo está da maneira adequada? A gente tinha uma noção empírica, a gente olhava isso clinicamente e achava que estava satisfatório. Agora, a gente tem tudo isso na tela de um computador, e a gente consegue intraoperatoriamente planejar os nossos cortes ósseos. O paciente está lá anestesiado, o joelho está aberto e a gente está aqui mexendo na tela do computador, vendo quantos milímetros a gente tem de abertura do lado medial, do lado lateral, em extensão, em flexão e a gente consegue mexer em todos aqueles parâmetros de posicionamento dos componentes. Então, a gente mexe na angulação do varo, do valgo, da rotação, da flexão, da extensão, do esloque. O que a gente quiser ajustar na cirurgia, a gente ajusta visando o quê? Visando balancear esse joelho de uma forma mais perfeita e mais alinhada. E muitas vezes, o balanceamento perfeito talvez não seja o joelho com zero grau, talvez seja aquele nosso alinhamento cinemático, um pequeno varo, um pequeno valgo, e isso a gente consegue visualizar. E veja bem, tudo isso antes de cortar osso. Então, se a gente olhar aqui e achar que o nosso balanço está ruim, está desequilibrado, a gente pode parar, voltar para o que a gente tinha feito previamente, voltar para a nossa liberação de parte mole, reavaliar tudo, retestar, e depois sim voltar para os cortes ósseos. Então, dentro da cirurgia, a gente consegue planejar melhor o que a gente vai fazer antes mesmo de cortar. E aí sim, a gente vai para a execução dos cortes ósseos, e na verdade, o braço robótico, efetivamente, ele trabalha nessa parte da execução dos cortes ósseos. Até agora, a gente só planejou. E aí, quando a gente vai cortar, para garantir que a gente corte exatamente o que foi planejado, o braço robótico entra em ação, e ele que posiciona esse guia na posição adequada, a gente vai só fazer um ajuste manual fino ali, mas o robô, ele controla e bota aquele guia de corte na posição, a gente trava o guia e executa os cortes com a precisão milimétrica ali que o robô dá para a gente. Esses ajustes que a gente pode fazer, eu acabei não falando no episódio anterior, é de meio em meio milímetro e de meio em meio grau. Então assim, meio milímetro e meio grau para o olho humano é impossível no intraoperatório da gente perceber e o robô dá esse nível de precisão para a gente. Nossa experiência com o robô, a gente tem 18 casos operados aqui no hospital, o mais antigo com 7 meses foi esse que eu mostrei, o último com 9 dias foi semana passada a cirurgia. A gente tem visto os pacientes com pouca dor pós-operatória, não é exatamente uma cirurgia menor, na verdade, a gente faz uma liberação bem semelhante à liberação original, mas a gente não invade o canal medular, talvez tenha algumas coisas ali que a gente possa justificar um pouco melhor essa dor pós-operatória. Não tivemos nenhuma complicação, arco de movimento de quase todos os pacientes acima de 100 graus, 120 graus e ótimos resultados funcionais. Então, aqui tem uma paciente com um mês de pós-operatório andando super bem, esticando o joelho, dobrando o joelho mais do que 90 graus com um mês de operado. Esse senhor aqui também com um mês de operado, fazendo movimentos livremente com o joelho operado com 30 dias de pós-operatório. E aqui uma radiografia de um paciente que tinha um joelho subluxado, com um váro exacerbado, com um grande defeito ósseo medial, com total desbalanço de partes moles e a radiografia pós-operatória mostrando um equilíbrio entre o lado medial e lateral e com um alinhamento levemente em váro do componente, proposital, porque a gente julgou intraoperatoriamente que deixar esse componente levemente em váro era o maior, era o melhor para balancear esse joelho de uma forma adequada e vejam aí a diferença desse joelho pré e pós-operatoriamente na radiografia. Então, para finalizar, o que a gente enxerga como vantagens e como benefícios da cirurgia robótica? Ela não precisa invadir o canal do fêmur, isso pode justificar uma melhora da dor pós-operatória. A gente, na verdade, usa os parâmetros anatômicos, o centro de rotação da cabeça e do femoral e tudo o que a gente precisa com precisão. A gente consegue planejar os nossos cortes dentro da cirurgia, a gente não precisa executar o corte e depois ficar recortando, a gente basicamente consegue definir quanto a gente quer cortar na cirurgia. A gente consegue mexer em qualquer parâmetro que a gente quiser de posicionamento do implante, varo, valgo, rotação, flexão e tudo mais. A execução é absolutamente precisa, porque o robô coloca e posiciona o guia para a gente no local que a gente precisa cortar. Isso, mesmo antes de executar os cortes, a gente já tem uma previsão de como é que vai ficar esse joelho no final da cirurgia, o que é espetacular para a gente e dá uma segurança de que a gente vai ter um resultado funcional ótimo. O tempo cirúrgico é bastante semelhante, os primeiros casos a gente naturalmente demora um pouquinho mais até se adaptar com toda essa logística de sala, mas depois disso, depois do quinto, sexto caso, a gente já tem um tempo cirúrgico final bem semelhante ao original. Menos dor é uma coisa que a gente tem vista, mas coloquei uma interrogação porque é uma observação meio empírica e a gente acredita, é uma coisa que a gente vai ver a longo prazo, se realmente esse alinhamento melhor, esse balanceamento mais preciso vai fazer com que esses implantes durem mais e que gerem futuramente uma menor taxa de revisão que seria um benefício extraordinário para o paciente e para os nossos resultados. Era isso, gente. Muito obrigado. Obrigado pela atenção. Obrigado.